E vamos com a Ronda 10 de hoje, Boca Virgem! Dandão, o homem mais esperto, o homem mais inteligente da televisão do Sérgio Ipana. Esse cara é bom, viu, Lígia? Ele é bom, grande editor. Quem tiver Dandão numa empresa, não precisa mais de ninguém, certo? Não chore não, viu, por esse elogio. Olha, policiais da Rádio Patrulha prenderam, em flagrante, Gustavo Santana, agora de 26 anos de idade, suspeito de tráfico de drogas no bairro Santa Maria. Policiais de propria apresenta suspeito de assassinato. Aquele caso de ontem, não é? O cara foi encontrado, um cara dentro de um tunel, e até hoje está no ML lá. E já se descobriram, e foi uma briga entre eles aí, parece que esse que morreu aí, que eles cortaram o braço, a mão, cortaram o... Só tem o tronco e tudo dentro do tunel. Você precisa ver lá no ML. E estavam fazendo DNA para saber se está ali, já foi descoberto, e provavelmente a família vai enterrar. Viu? Então, daqui a pouco nós temos essa matéria. Mas para a violência ninguém aguenta mais. Homicídio na Piabeta, jovem assassinado com vários tiros ontem, por volta do meio-dia. A equipe do choque faz abordagem a um jovem em contra, arma de fogo. Preso o Caio Rodrigo dos Santos, 24 anos de idade, suspeito de assalto no bairro Veneza. Também preso o Carlos Alberto, 29 anos de idade, suspeito de assalto a ônibus. Não é? Essas e outras notícias. Ô, meu filho, bateu a ponta, foi? Vamos bater as pontas aqui na croa. Tirou a croa no lugar. Mas, rapaz, vamos cortar, viu, meu filho? Certo? No ar, tolerância zero. Na tela. Malandro pisou na bola, passeou, não tem lero, lero. A gana é dura, compadre, compadre, não é caso sério. Tem que estar no pé no malandro. Tolerância zero. A neta, tá, tá, tá na área. Tolerância zero. Se liga, meu irmão. Tá pensando que penitenciário é pra malandro e hotel cinco estrelas? É não, meu irmão. Tolerância zero.